Nós estamos aqui de novo, eu e o piqueteiro, porque eu sou o Adriano e também sou piqueteiro, doizinho. Tudo bom, queridos? Bom, hoje pela manhã eu estava tendo uma aula e conversava com um aluno e perguntei para ele qual a importância da técnica, se ele estava dando cuidado com a técnica. Vamos pensar na técnica primária, escalas, arpejos. Então eu comentei com ele como é importante manter essa questão, principalmente das escalas, por quê? As escalas, uma vez eu aprendi com um professor que dizia o seguinte, as escalas eu como alimento, todo dia tu precisa praticar, todo dia. Eu como tomar água, tomar chimarrão, enfim, isso é muito importante. Então eu comentei com esse aluno como é importante de se ter os estudos das escalas diariamente. E aí nem que seja por cinco minutos, cinco minutos é muito tempo estudando a questão das escalas, depende do seu instrumento. Então hoje eu sigo na questão do estudo, hoje, da escala de sol e de ré, no caso aqui, instrumento afinação sol e ré. Tá bom? Bem, agora o sol, duas oitavas. Então seria sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. E agora eu sigo. Lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e fecho a sol para completar a escala. Essa seria a escala de sol, intervalo de duas oitavas. Lembrando que intervalo musical é algo muito simples, essa aqui é muito simples. É duas, é a distância entre uma nota e outra. Há instrumentos, por exemplo, violino, contrabaixo, acústico, que os distanciamentos são um pouco menores devido à construção do instrumento. Escala de ré, duas oitavas. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido e ré. É importante estudar muito, muito lento. Eu vou voltar em outro momento, dando algumas dicas de como estudar a escala com metrônomo, variações de estudos de escalas. Isso é muito importante. Agora realmente foi um vídeo breve para falar como é importante o estudo das escalas todo dia. Hoje tive outro aluno também que tem um pouco de trabalho para decorar o nome das notas, de localização das notas. O que a gente sugeriu? A gente fez por algum período um nome das notas, falando o nome das notas, dó, ré, mi. No caso, o instrumento dele é uma afinação fá e dó. Eu vou trazer escalas também nessa afinação desse instrumento fá e dó. Tá bem? Importante, então, estudo das escalas é diário, é todo dia um pouquinho. Agora mesmo eu tive um tempo para ler de dar aula e vim praticar agora por 50 minutos. Eu pratiquei só técnica, escalas, arpejos. Nós vamos falar sobre arpejos também. Tá bem? Um forte abraço. Viva a música. Pesquise a música. Escute música com seus amigos, com a sua família. Isso faz um bem tremendo, tremendo. Viva a música e o Matemarco. Tchau. Tchau.